E aí meus irmãos, hoje o dia que eu tô gravando é o domingo, dia dos pais E o dia dos pais é tipo aquele dia que você comemora o dia todo? Não, é tipo, é só o almoço dos pais Não, porque aí você dá feliz dia dos pais pro seu pai, né? Ô pai, feliz dia dos pais E acabou, é aquilo ali só Aí depois você sai, sei lá, fica do celular o dia todo É isso aí, né pai? Pai? Eu... meu pai não tá aqui Você viu o que aconteceu algumas semanas atrás? Atrases Segue o baile Justin Bieber cancelou a turnê dele para se dedicar a Cristo E pra donar ele ficar de pé, igreja Agora, doido, 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 doido Se isso acontece aqui no Brasil, com os cantores de funk Imagina, os caras estavam na Santa Sé Nossa, que delícia Esse vinho é de uva Nossa, que delícia Esse vinho é de uva Virou disputa Qual jejum que eu faço Qual jejum mais cura Qual jejum que eu faço Qual jejum mais cura Maria Maria Oh Maria Vai o cristão Joelho no chão Vai o cristão Ele é um varão Vai o cristão Ele é por um som Vai o cristão Tão, tão, tão Joelho no chão Agora os novinha que choram Me chamando pra ir no baile Baile é moda Eles provam que eu não tenho culpa Porque Não vou mais no baile Eu vou pro culto Procurar o meu varão Vou subir no pulpo e doar o som do louvorzão Sou convertida mesmo Eu tô aqui pra orar Agora eu sou cristã E ninguém vai me segurar Desviar pra quê? Me afastar pra quê? Se eu tenho Jesus Cristo Eu sei que eu vou vencer Desviar pra quê? Me afastar pra quê? Se eu tenho Jesus Cristo Eu sei que eu vou vencer Tô bonito, tô neto Vou ali evangelizar Tô bonito, tô neto Tô indo evangelizar Cheguei Tô pronta pra me batizar Se a água tiver fria Eu vou chorar Mas eu vim a me batizar A me consagrar A noite aqui é santa Daqui a pouco converti Mas aproveitando que o culto é aqui Abençoando Abençoando E se acontecesse no mundo sertanejo também Criou o sol, criou o mar Transformou meu coração Você é caminho Em verdade é bondade e salvação Mas foi só eu me consagrar Pra mudar minha cabeça Então Jesus pagou o preço Tirando os pecados que eu tinha Vamos acordar esse prédio Fazer louvôs ao pro povo Enquanto eles tão vindo reclamar A gente tá girando rumando de novo E é isso aí Se você gostou do vídeo Curte, compartilha Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui Se você tá no Facebook Vá no YouTube A deda zoeira, a chapeuzinho Tá ligado? A chapeuzinho e o grampinho Vovô, chapeuzinho Marca o seu amigo aí Do pezinho de fogo Do mistério, do ratatá Beleza? Valeu? Falou! Get, 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 know when the whistle go Transcrição e Legendas Pedro Negri